Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Maura aqui novamente e hoje eu vou resolver essa expressão com fatorial que muita gente tem dúvida, né? Mas antes de eu fazer aqui com vocês, se inscreva no meu canal também tente resolver, né? E veja se você chegou na mesma resposta Bom, vamos lá pessoal, sem enrolação Primeira coisa, gente, vamos entender, né? E relembrar o que é um fatorial Pessoal, esse pontinho de exclamação significa fatorial em matemática Eu vou colocar aqui um exemplo com um valor qualquer mas que serve para qualquer resolução Então, ó, eu vou colocar um 5 Então, 5 fatorial, como que eu posso resolver 5 fatorial? A gente vai decrescer até chegar no 1 fazendo multiplicação entre os valores Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, e vezes 1 Decresce até chegar a 1 fazendo as multiplicações Bom, fazendo essa continha, pessoal, 5 vezes 4, 20 20 vezes 3 vai dar 60 60 vezes 2, 120 vezes 1, 120 Então, nós temos que 5 fatorial é o mesmo que 120 É bom até você guardar, porque é um valor pequeno, tá, gente? E é bem usado Bom, mas também nós podemos escrever de outra maneira Como assim? Por exemplo, nós podemos fazer assim, ó 5 fatorial, eu posso escrever também como 5 vezes 4, vezes 3 fatorial Eu posso parar onde for mais conveniente Por exemplo, numa divisão, como é o caso aqui dessa expressão O mais conveniente é sempre parar Quando nós olhamos para o denominador e vemos aí um valor, né No caso, vamos dar um exemplo Se tivesse 3 fatorial embaixo, né, no prazo de expressão Eu poderia simplificar aqui com 3 fatorial Para ficar mais fácil a resolução Então, eu posso parar onde for mais conveniente para mim Ah, então quer dizer que eu posso parar também no 2 fatorial Eu posso também parar no 4 fatorial Isso mesmo, então o 5 fatorial eu também posso escrever como 5 vezes 4 fatorial Posso parar aqui Então é isso Agora vamos, então, para a nossa expressão Bom, aqui, pessoal, nós temos, ó, dentro desse parênteses Raiz quadrada de 9 fatorial E ainda, ó, nós temos fatorial aqui por fora, né E raiz quadrada de 9, gente, é 3 Reparem que o fatorial está depois aqui da raiz, tá? Não está dentro Então fica 3 fatorial E ainda eu vou colocar o parênteses E por fora eu ainda tenho um fatorial O mesmo vai acontecer, ó, com raiz quadrada aqui de nós Então nós temos 3 fatorial E ainda vamos repetir, ó, vamos ver o que tem aqui dentro desse parênteses, ó Eu tenho raiz quadrada de 9, então é 3 Mais raiz quadrada de 9, que também é 3 3 fatorial, pessoal, é 3 vezes 2 vezes 1 E ainda tenho fatorial aqui por fora Bom, pessoal, aqui 3 fatorial Por enquanto, vamos deixar como está Então eu vou deixar 3 fatorial E vamos resolver a continha aqui 3 mais 3 vai dar 6 Então eu tenho aqui a multiplicação, né, por 6 Agora, pessoal, nós temos o seguinte, ó 3 fatorial, então é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, né Então nós temos 6 fatorial 6 fatorial que divide por 3 fatorial E que multiplica aqui o 6 Onde que é mais conveniente para eu parar? No 3 fatorial Então eu vou decrescer esse 6 até chegar ao 3 Para eu fazer a simplificação, fica mais fácil Então eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial E vou parar aqui Embaixo, pessoal, então nós temos 3 fatorial Que multiplica aqui o 6 Olha só, eu vou simplificar esse 3 fatorial Com esse 3 fatorial E agora a gente não tem mais fatorial E aqui eu também posso simplificar, ó Esse 6 com esse 6, ó Vão sumir Na verdade a divisão vai dar 1, né E ficando somente, ó 5 vezes 4 E 5 vezes 4, pessoal, é 20 E é a resposta aí da nossa expressão, tá Espero que vocês tenham entendido É, fatorial Que é um conteúdo aí que muita gente tem dúvida Espero que vocês tenham gostado Até a nossa próxima aula, então Até o nosso próximo vídeo E aí E aí